E no quadro da saúde de hoje, a Mariana Procópio bate um papo com o primeiro nadador com deficiência a concluir a travessia do Leme ao Pontal, a maior do país. Essa última sexta-feira marcou o dia internacional da pessoa com deficiência. Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. E a gente veio até o mar para contar uma dessas histórias. Mas não é uma história triste, não. Ao contrário, é um exemplo para todos nós, pessoas com ou sem deficiência. Recentemente, o advogado Guilherme Gomes, de 42 anos, foi a primeira pessoa com deficiência a participar da travessia ali na água. Do Leme ao Pontal. São 36 quilômetros, mais de 12 horas no mar, ao lado de outros três nadadores. Ele conta para a gente como é que foi essa história. O Guilherme, quando era mais novo, sofreu um acidente de moto, perdeu o braço esquerdo e os movimentos do pé esquerdo. Ele vai falar desse desafio de enfrentar águas purbulentas, mexidas e a temperatura extremamente fria. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Guilherme Gomes. Eu tenho 42 anos. Eu comecei a nadar no mar por volta de 2012, 2013. Eu era o único deficiente físico. Então, assim, eu tinha um desafio, que eu me impus esse desafio, de fazer uma performance muito boa. Porque eu não queria atrasar ninguém. Apesar de que essas três pessoas, elas estavam pouco se importando com isso. Mas eu me impus essa meta. Então, assim, eu tentei de tudo. Nos treinos, eu tentei de tudo para melhorar minha performance. Para fazer... Porque, assim, a gente nadava uma hora. Cada um nadava uma hora. Uma hora, um tempo fixo de uma hora para cada atleta. Então, assim, enquanto eles fariam em 3,5, talvez 4, eu queria fazer mais próximo disso. Sabendo que era impossível para mim. Mas, assim, eu não queria ser uma âncora nesse time. Eu queria que eles vissem que eu estava dando o meu melhor. Logo que eu me tornei deficiente físico. Isso foi um acidente de moto em 2003. E aí, eu tinha 24 anos. Então, assim, eu precisava... Eu precisava... Como eu te falei, né? No início. Eu precisava ter um esporte, né? Fazer algo que me... Porque, assim, eu andava muito pouco, suava. Ficava cansado, assim, exausto de andar de muleta, de bengala. Então, eu tinha que fazer um esporte que acelerasse um pouco a minha frequência cardíaca. Que me ajudasse nesse sentido. A natação foi o que sobrou. E eu achava que na piscina eu ia andar em círculo. Eu ia nadar em círculo. Falei assim, cara, eu vou nadar em círculo. Como é que eu vou fazer pra nadar? Entendeu? Mas você, com o tempo, você compensa. Você compensa com a coluna, com a abraçada. Isso, por acaso, está me dando uma oportunidade de ser. A associação que organiza essas longas travessias aqui no Rio de Janeiro quer que o Guilherme seja o primeiro de muitos. Quem conta mais pra gente é o presidente da associação e o nadador também de longas travessias, Aderbal Oliveira. A LPSA tem a intenção de continuar promovendo nados com atletas PCBs. E desta forma, a LPSA entende que estará trabalhando e contribuindo para a inclusão social deste grupo tão seleto de nadadores. Pode espalhar esse conteúdo também. Essa informação vai estar lá nas nossas redes sociais ou no YouTube da Band Rio. Informação é saúde também.